O Ronda Gerais especial do Dia dos Namorados está no Divã das Unhas e a gente mostra como vai ser o atendimento neste fim de semana e ainda as novidades que tem por aqui. Quem conta pra gente é a Débora Rocha, uma das proprietárias. Nós agora temos marca própria, tá? De produtos de beleza, cabelo, roupas de ginástica e fora todas as outras novidades que a gente sempre vai agregando. Lingerie a gente já tem, sex shop, eu acho que todo mundo já sabe que tem ou não, né? Nós temos na verdade mais de 50 serviços aqui, tatuagem, somos especialistas nas unhas de gel, acrílico, fibra e temos cabeleireiras também fantásticas, especialistas em cachos, em mechas. Então, temos profissionais novos chegando. Vem aqui conhecer, né? No sábado tem atendimento, é só fazer o agendamento? Como é que vai funcionar? Nós começamos a trabalhar às 8 da manhã e só terminamos até a última cliente ir embora, tá? Atenderemos no sábado normalmente. Se a gente tiver cliente para o domingo e essa pessoa só puder ser atendida no domingo, estamos à disposição e procuraremos uma profissional para atender. Atenderemos no sábado normalmente.